Hoje, você, Leonardo, está tomando a Maria Luísa como a sua esposa, ela é a sua mulher. E você, Maria Luísa, está tomando o Leonardo como o seu esposo, e ele é o seu marido. E a partir deste dia, a vida de vocês se tornam uma só vida. O papel do homem, cuide da sua esposa como Cristo amou a igreja. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esposa, se sujeite ao seu marido, ame o seu marido, honre e respeite. E assim os dois devem amar um ao outro. Um amor que vem de dentro, um amor que se compadece um do outro, um amor em que existe um equilíbrio. Às vezes, um vai ter que ceder um pouco mais, um vai ter que dar o braço a torcer, mas Deus está no meio de vocês. Today is the best day of my life Nothing's gonna change it Today is the best day of my life It's the best day of my life It's the best day, it's the best day of my life It's the best day of my life See the cumulon imbecile The desert rain makes the desert rain The desert rain makes the rivers warm The desert rain makes the rivers warm It won't drown me out It won't drown me out Today is the best day of my life Just you try, why you change it Just you try, why you change it Today is the best day of my life It's 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 the best day of my life